Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Cumprindo o ciclo tríplice das horas, Louvemos ao Senhor de coração, Cantando em nossos salmos a grandeza De Deus que é um litrino em perfeição, A exemplo de São Pedro, nosso Mestre, Guardando do Deus vivo e verdadeiro, Em almas redimidas o mistério, Sinal de salvação ao mundo inteiro. Também salmodiamos no Espírito, Unidos aos apóstolos do Senhor, E assim serão firmados nossos passos, Na força de Jesus o Salvador. Louvor ao Pai, autor de toda a vida, E ao Filho verbo eterno sumo bem, Unidos pelo amor do Santo Espírito, Deus vivo pelos séculos. Amém. Abre meus olhos, e então contemplarei, As maravilhas que encerra a vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos, e então contemplarei, As maravilhas que encerra a vossa lei. Sou apenas peregrino sobre a terra, De mim não oculteis vossos preceitos. Minha alma se consome o tempo todo, Em desejar as vossas justas decisões. Ameaçais os orgulhosos e os malvados, Maldito seja quem transgride a vossa lei. Livrai-me do insulto e do desprezo, Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor. Que os poderosos reunidos me condenem, O que me importa é o vosso julgamento, Minha alegria é a vossa aliança, Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Abre meus olhos e então contemplarei, As maravilhas que encerram a vossa lei. Vossa verdade, ó Senhor, Me oriente e me conduça. Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma, Em vós confio que eu não seja envergonhado, Nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, Mas sim quem nega por um nada a sua fé. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, E fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, Porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura, E a vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De me lembrai-vos porque sois misericórdia, E sois bondades sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, E reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, E aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, Para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, Perdoai os meus pecados que são tantos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossa verdade, ó Senhor, Me oriente e me conduza. Voltai-vos para mim, Tente piedade, Porque sou pobre, Estou sozinho e infeliz. Qual é o homem que respeita o Senhor? Deus lhe ensina os caminhos a seguir. Será feliz e viverá na abundância, E os seus filhos herdarão a nova terra. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, E lhes dá a conhecer sua aliança. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, Pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, Tente piedade, Porque sou pobre, Estou sozinho e infeliz. Aliviai meu coração de tanta angústia, E libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento, E concedei vosso perdão aos meus pecados. Olhai meus inimigos que são muitos, E com que ódio violento eles me odeiam. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Que a retidão e a inocência me protejam. Pois em vós eu coloquei minha esperança. Libertai, ó Senhor Deus, a Israel, De toda a sua angústia e aflição. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Voltai-vos para mim, Tente piedade, Porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Senhor é o nome daquele que constrói no céu os degraus do seu trono, E assenta na terra sua abóbada. Reúne as águas do mar, derramando-as sobre a face da terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, E o firmamento a obra de suas mãos. Senhor nosso Deus, Atendei a nossa oração, Dando-nos a graça de imitar o exemplo da paixão do Vosso Filho, E levar serenamente nossa cruz de cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.